Música Olá, começa agora mais um Redação TV Campus. Por conta da parceria com outras universidades, a UFSM recebe frequentemente professores estrangeiros. Foi o caso da pós-graduação em comunicação que contou com a presença de uma professora argentina na manhã desta terça-feira. A professora Marina Poggi, da Universidade Nacional de Quilmes, ministrou uma aula pública para os pós-graduandos em comunicação. O tema foi cenas discursivas, fontes e métodos para a construção de representações na mídia. A professora está na UFSM em missão de estudos. A atividade é possível por conta do convênio que a UFSM e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul mantém com a Universidade de Buenos Aires e a Universidade Nacional de Quilmes. A parceria é financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. E por falar na visita de professores estrangeiros à UFSM, o Programa de Pós-Graduação em Educação realiza uma série de atividades com a participação do pesquisador português Luiz Miguel Dias Caetano desde a última quarta-feira. Na manhã de ontem, o auditório Audimax do Prédio 16 foi espaço de uma palestra ministrada pelo pesquisador Luiz Miguel, internacionalmente reconhecido por seus estudos na área de educação. O convidado abordou os desafios na formação de professores no contexto da tecnologia. A tecnologia está em todos os lugares da nossa sociedade, da educação, à saúde, à justiça, aos direitos humanos, à área social. E a grande missão que hoje tem na escola e em particular na universidade é de facto de preparar os professores, muito mais do que uma formação, de lhes dar uma formação técnica no domínio das tecnologias, mas sobretudo uma educação tecnológica, de conseguirmos ter os nossos estudantes da graduação, ou mestrado, ou até o doutorado, preparados para contribuir para a reflexão sobre o papel que a tecnologia tem na nossa sociedade. Segundo o pesquisador, é preciso desenvolver um sentido crítico sobre a tecnologia, além de saber lidar com as diversas opções disponíveis e usá-las a serviço do cidadão. Esta é a segunda vez que o professor vem a Santa Maria. Em julho deste ano, ele esteve na UFSM para participar do 6º Fórum Internacional de Pedagogia. Luiz Miguel é natural de Torres Novas, Portugal, e atualmente realiza pós-doutorado em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele está na UFSM para participar de atividades do Programa de Pós-Graduação em Educação. O nosso Programa de Pós-Graduação em Educação, ele prioriza esta relação com os pesquisadores do Brasil e do exterior, que tragam para nós não só o conhecimento atualizado, mas também as oportunidades de trabalho conjunto. O professor participa de reuniões, workshops e palestras sobre a tecnologia no ambiente educacional. Nós temos aí uma escola ainda moldada no século XIX, professores com uma formação do século XX e estudantes do século XXI, que já nascem mergulhados em um universo digital. E nós precisamos aprender a lidar com esses novos desafios, novas formas de aprender, consequentemente, novas formas de ensinar que nós temos que construir. As atividades do professor Luiz Miguel na Universidade acabaram hoje, com a reunião do Grupo de Pesquisa GP Cosmos. Segundo a coordenadora do programa, o pesquisador deverá voltar ao FSM novamente em 2015. A equipe EcoCetisme do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria conquistou o terceiro lugar nas categorias etanol e gasolina na 11ª Maratona Universitária de Eficiência Energética. O evento ocorreu de 24 a 28 de novembro, na cidade de São Paulo, no cartódromo Ayrton Senna. O objetivo da competição é o desenvolvimento de protótipos através de conceitos sustentáveis. Amanhã acontece a segunda amostra de produtos das agroindústrias da 4ª Colônia. A exposição ocorre no Royal Plaza Shopping das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. Serão 22 empreendimentos da região que vão expor desde salames, geleias, pães e biscoitos até cucas e iogurtes. No mesmo dia, acontece também a primeira rodada de negócios do projeto social Produtos da Colônia. O projeto de extensão é desenvolvido desde 2012 pela UFSM e tem o objetivo de capacitar e dar assistência técnica às agroindústrias da região. Nos dias 6 e 7 de dezembro, a cidade universitária recebe a primeira virada cultural. A programação se estende das 6 horas da tarde do sábado às 6 horas da tarde do domingo. Serão 24 horas de manifestações artísticas como música, teatro, cinema, dança, literatura, artes plásticas e circo. Quem organiza a programação da Virada Cultural é a equipe da Pró-Reitoria de Extensão. O Adriano de Souza faz parte desta equipe e vai nos contar um pouco mais sobre o evento. Adriano, o que significa para vocês a Virada Cultural em relação aos projetos que vocês desenvolveram em 2014? A Virada Cultural tem um significado bem especial, por conta de que este ano a gente esteve à frente do Viva ao Campus, que foi um programa experimental de desenvolver algumas ações aos fins de semana na universidade, aproveitando então essa especificidade aqui do Campus Sede, que é justamente o de agregar, de reunir muitas pessoas aqui. E bom, a Virada Cultural então há uma expectativa muito grande em relação a isso, porque seria uma espécie de fechamento, um encerramento então dessa primeira fase do Viva ao Campus, essa fase com caráter experimental, encerraríamos então com a ideia de 24 horas de ações culturais. E bom, o engajamento, mesmo que a Pró-Reitoria de Extensão tenha levado isso adiante, é um engajamento coletivo para que isso aconteça. E bom, seria difícil enumerar as pessoas que têm colaborado conosco, e inclusive há uma gratidão que deve ser dita em relação a tudo isso, desde o pessoal do Núcleo de Prevenção do Incêndio, da Proinfra, até todo o pessoal que se inscreveu através da chamada pública que nós abrimos, todas as atrações que estão participando da Virada Cultural, que vão participar efetivamente. E isso demonstra que há uma preocupação em construir coletivamente esse calendário, esse cronograma. Isso para a gente é muito simbólico e gratificante, saber que a comunidade está participando, que a gente coloca uma chamada pública no ar, e os atores das ações artísticas culturais procuram, se inscrevem e querem participar. Portanto, é um desafio muito grande, mas há um aspecto positivo, aliás, há vários que podem ser destacados, e eu colocaria essa ideia do coletivo, da construção coletiva como o principal deles. E como que vai ser a programação dessas 24 horas? Olha, a programação, uma programação diversa, né? Nós atentamos para a diversidade cultural, que é uma característica flagrante aqui da nossa cidade, da nossa região. Então, bom, abrimos a chamada pública e houve inscrições de várias áreas, de vários setores, né? Portanto, vai ter artes visuais, artes plásticas, música, né? Várias bandas, vários músicos escreveram os seus trabalhos aqui, vão poder apresentar, vai ter exposição de curta. Então, também o cinema vai ser contemplado, né? Além disso, o esporte também está aí, né? Foi uma grata surpresa, o pessoal que trabalha com esporte, da educação física, escreveu propostas também. O pessoal também na área dos esportes radicais também vão desenvolver suas atividades, caminhada, corrida, vai acontecer aí uma marcha atlética também. É uma programação, assim, bastante diversa, né? No segmento da música, da mesma forma. Vários gêneros, diversas áreas estão sendo contempladas. Portanto, bom, o pessoal pode procurar aí na internet a programação, pode mandar também as suas contribuições, sugestões. A programação, ela tem esse caráter, assim, de tentar abranger toda a procura que teve, né? Portanto, bom, as sugestões podem vir também e a gente está, assim, esperando que a população compareça e que as pessoas venham aí viver o campus conosco. Então, fica aí o convite para a comunidade vir neste final de semana aqui no campus participar da Virada Cultural. Os candidatos que vão realizar o vestibular no campus da UFSM já podem localizar o seu local de prova. É só acessar o mapa disponível no site da Cupervis na área vestibular UFSM 2014. A prova acontece nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. E já que estamos falando em vestibular, você acompanha desde ontem aqui na TV Campus as dicas para a prova. As informações foram produzidas em parceria com o Prevestibular Popular Alternativa. Hoje, tem dicas de redação e física a partir das 9h30 da noite. Fique ligado na nossa programação e acompanhe. Por hoje é só. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri